Mais alto, sim, mais alto. Mais além do sonho, onde morar a dor da vida, Até sair de mim, será perdida, a que não se encontra, Aquela que o mundo não conhece por alguém, Ser orgulho, ser águia na subida, Até chegar a ser entontecida, aquela que sonhou o meu desdém. Mais alto, sim, mais alto. A intangível, a rotilante luz do impossível. Mais alto, sim, mais alto. Onde couber o mal da vida, dentro dos meus braços, Dos meus divinos braços de mulher. Dos meus divinos, Obrigado.